Amigos do Esporte Interativo, hoje nós viemos aqui acompanhar o treino da Thalita e da Maria Elisa. Infelizmente a Maria Elisa não está presente porque ela tirou um siso, então está meio bochechudinha ainda, não pode treinar porque está inchado, mas a gente veio aqui para entregar uma homenagem para a Thalita, que também vai ter para a Maria Elisa depois. É uma placa especial que o Esporte Interativo fez para parabenizar vocês pela participação em Londres e agradecer pela parceria nesses quatro anos desse ciclo olímpico. Muito obrigada, fiquei super feliz agora, é tão bacana você ter esse reconhecimento, acho que até os fãs também acompanharam quatro anos do Esporte Interativo, esteve junto com a gente o tempo inteiro, ajudou muito, tanto na nossa divulgação, de deixar a gente um pouquinho mais próximo das pessoas que elas estão só assistindo e às vezes elas não têm ideia de como é o nosso dia a dia, tanto aqui no Rio quanto nos torneios. Vocês fizeram sempre isso, esse canal de colocar os fãs sempre mais próximos, agradeço muito o quanto foi importante, o quanto eles gostam, o quanto eles se sentiram privilegiados. Obrigada mesmo, com certeza a Maria também vai adorar, é uma pena que ela não está aqui, está lá com o rosto super inchado, arrancou um ciso, o dente do juízo, né? Então, mas ela vai adorar com certeza. Obrigada, Thalita, obrigada a você. Direto de Ipanema, no Rio de Janeiro, Monique Danelo para o Esporte Interativo.